Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, ontem trouxemos aqui com exclusividade que a Suzantur solicitou e já foi atendida pela ANTT, a reativação de mais duas linhas. São elas Vitória-Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-Vitória e São Paulo-Ipatinga, Ipatinga-São Paulo. Porém, mais duas linhas foram solicitadas pela Suzantur a reativação e essas linhas podem aparecer reativadas nos próximos dias. Entre hoje e amanhã, pode aparecer já no sistema da ANTT essas linhas que devem começar as operações na próxima semana juntamente com essas duas que nós trouxemos ontem pra vocês. Logo após a vinheta, eu trago pra vocês qual vai ser a novidade desta vez. Solta a vinheta! Meus amigos, minhas amigas, vocês sabem que a Itapemirim, Caissara, sob o comando da Suzantur, anunciou aí a volta de mais linhas. Entre elas, uma linha muito importante que é São Paulo-Nanuc, com sessões, por exemplo, em Governador Valadares, em Teóflotone, em Itambacuri, em Caratinga, ou seja, linhas bastante importantes e de grande demanda. Essas linhas já começam as suas operações a partir desta sexta-feira, dia 31. Estava previsto também pra começar, na verdade, ainda está previsto para começar algumas linhas para o Nordeste neste dia 31, nesta sexta-feira. Entre elas, a linha entre São Paulo e Campina Grande, na Paraíba. Tem também Rio de Janeiro, Salvador. Essas linhas, elas estavam lá, previstas para começar agora sexta-feira, mas, por enquanto, ainda não foram reativadas pela ANTT. Não se sabe se serão iniciadas agora, dia 31, ou se vai adiar por alguns dias. Esta linha, por exemplo, entre São Paulo e Nanuc, ela estava programada para ser reiniciada dia 24 deste mês. E ela só vai ser reiniciada agora, sexta-feira, dia 31. Então, teve um atraso aí. Essas linhas para o Nordeste, Aracaju também, né, que vai começar as linhas para Aracaju, pode sofrer um atraso na liberação dessas linhas por parte da ANTT. Mas não é aquele atraso absurdo, não. Nos próximos dias, essas linhas deverão estar liberadas. Mas, tem uma novidade, mais duas linhas vão pintar nos próximos dias na Itapemirim Caissara, sob o comando da Suzantul. É a linha Porto Alegre-Brasília. Brasília-Porto Alegre e Belo Horizonte-Brasília-Brasília-Belo Horizonte. Essas duas linhas também devem aparecer nas próximas divulgações da Suzantul. As passagens deverão começar a ser oferecidas a partir da próxima semana. Agora, no mês de abril, várias linhas para o Nordeste também deverão pintar aí no sistema da ANTT como liberadas para a Suzantul. Só uma coisa importante que eu devo falar para vocês. A Suzantul precisa, o mais rápido possível, de mais veículos. Quanto mais linhas são liberadas, mais linhas são necessárias. Principalmente, linhas longas para a região Nordeste. Os ônibus que ela adquiriu da Guanabara, no total de 18, segundo informações, vários já vão estar disponíveis na próxima semana. Porém, ainda não sabemos em que garagem estão esses veículos, aonde eles estão sendo pintados com as cores da empresa Itapemirim e Caissara. A verdade é que, de acordo com as informações que recebemos, é que eles já vão estar disponíveis a partir da próxima semana. Meu amigo, minha amiga, então está aí a informação em primeira mão. Brasília-Porto Alegre, Porto Alegre-Brasília, Belo Horizonte-Brasília, Brasília-Belo Horizonte, a partir da próxima semana. Lembrando que esses dois destinos serão feitos com os DDs da Itapemirim e Caissara. São trechos importantes e de grande demanda. Vocês viram também aqui no canal, a Suzantul informando que os próximos veículos que vão chegar na companhia, a maioria serão de dois andares, os DDs. Ou seja, a companhia vai apostar forte nesse tipo de ônibus. Inclusive, esses veículos já foram comprados, a companhia não divulgou a quantidade correta, uns falam em 180, outros falam em 280, mas a verdade é que a própria companhia admitiu ao portal Diário do Transporte que novos veículos de dois andares chegarão aí nos próximos meses à empresa. Por hoje é só, meu irmão, muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!